E aí gurizadas, estamos aqui de volta no grande ladrão automático aí, número 4, Grand Theft Auto 4, GTA 4, vamos direto para uma missão aqui do Bernie, tá aqui nesse pier, o nome do pier é pier45, eu converso que eu nunca, nunca entrei nesse lugar aqui mano, deixa eu dar uma olhadinha, acho que nem quando eu tava jogando em off, muitos e muitos anos atrás, eu nunca entrei nesse local, isso aqui, isso aqui me lembra, é o camelódromo de Porto Alegre, Memory Lanes, acho que não tem nada aqui né, deve ter alguma coisinha secreta, escondida, uma pomba para matar, mas, em geral GTA 4 não tem muitas coisas escondidas né, muitos colecionáveis, etc, Quando a gente pega para comparar com Far Cry, por exemplo né, lá tem muito mais colecionáveis, aqui, além das pombas, o que tem de colecionável no GTA 4, não tô lembrado não, para ser sincero, a gente tem mais coisas relacionadas a relacionamentos, relacionadas a relacionamentos, Por exemplo, a gente namora uma mina por tanto tempo, e consegue alguma coisa especial, na verdade, a gente ganha com amizades também, né, nesse sentido, isso torna até o jogo mais realista, que é a proposta, é a própria proposta do jogo né, o GTA 4 é um jogo que tenta ser mais realista do que a média, Então vamos lá, tem um helicrópito passeando por ali, tem mais um aqui na verdade, ah, tem um, é tipo uma empresa de aluguel de helicópteros aqui né, então tá, a gente vai pular aqui para falar com o Burning, Na verdade eu não vou pular não, porque eu não quero me arriscar, já tô com a vida a menos da metade, né, então, aliás, dá para comprar bagulho aqui, ah, dá para comprar e repor minha vida, olha só, Sempre me esqueço, dessas pequenas, desses pequenos detalhes, recuperei minha vida, ah, já tô pronto para, já tô pronto para ser guarda-costas novamente do Burning, E certamente vai ser uma missão desse tipo né, vamos ver como é que é. Do you want to eat my peanuts? Yoo-hoo! Burning, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god, you were the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited! What are we doing here? We're going to have fun! Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want to be dead than alive. I'm working for the Mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Goodbye, Florian. No, 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 no. You don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on. Bryce accidentally let the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Go to the headland. That's where the best rays are going to be. Tira a music. Que porra de missão é essa, pelo amor de Deus, cara? Nico. My life is in turmoil. Bryce is pulling his hair out over this blackmail thing. His wife is getting on his back about yours truly. I think she suspects. It's a nightmare. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweet. Let's forget about him and have some F. Q. N. Mano. É, essa definitivamente não é uma missão de ir lá e matar aquele cara, né? Olha só. Minha nossa cenoura. Aproveitar já e fazer a thumbnail já, ó. Ó. Opa. É aqui, é aqui. Peraí. Nossa, eu odeio manobrar barcos no GTA. Não só no GTA, em todos os jogos, mano. É muito ruim. Não vira. Vambora. Drop anchor, skipper. Ah, ela. Vamos nós fazer um piqueniquezinho. Ahoy, sailor! Coutinho de braço do Starport. Scratch that. Não é tão bonito. Rushney, Russi! Deixa eu ver. Eles não parecem como estão na cruz do pleasure. Ô, louco! Drive-by de barco. Essa é nova, hein, mano. Elimine os homens do Dmitry. Quem mais poderia ser, né, cara? Dá pra tirar daqui? Ah, easy. Easy, boy. Price's wife is going to freak out about his boat. This was meant to be our fun day, Nico. Why does everything that's meant to be fun have to be so miserable? I don't know. We just got to get these guys or they'll just come back. I told you that there was no time for this. People are after me. And I have to stay alert. You, Vern, are in this too. You have to keep your eyes open. They're wide open, sweetie. I need to focus. 100%. Let's get them. Eu não sei. Talvez faça parte da missão a gente esperar um pouco antes de matar eles. Acho que eu já teria matado uns 13 ali pelo tanto de tiro que eu dei, né? Mas vamos ver. Ah, não me faça de trouxa não, filho da puta. Sai, barco. Uaaaaah! Tu tá me tirando. Não, tu tá de sacanagem comigo. Não. Viu só como as falas mudam A cada nova tentativa Mas eu não sei quantas falas diferentes tem Talvez sejam Mais de duas, não sei Vai pra lá, vai Desgraçado, espero que tu bata naquele barco Dessa vez, hein, capotar um barco É complicado, hein, mano, é sacanagem Ô, louco, que isso Que isso, ligeirinho Porra é essa, virou o Sonic Ah Olha os bagulho que ele Tira uma música aí que eu vou tomar outro flag Olha os bagulho que ele quer que eu faça, mano As rampas, etc Um deles já foi, na verdade Caiu do barco Tomou uns tiros, caiu Agora a polícia tá atrás de mim, mano Só que dá pra ligar pro Deixa eu tentar, mano, deixa eu tentar Não dá no meio de missão Definitivamente não dá no meio de missão Tá Calma, 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 calma Tá dando umas travadinhas o jogo, mano Aquelas mesmas travadinhas do início daquele outro vídeo, cara Mó irritante, mano Como esse jogo é problemático De contar, mano Ah, aquele barco vai explodir agora Não quero nem saber, mano Calma Tem capotado dessa vez Vai, explode Explode Acho que não tem mais nada pra fazer aqui Eu posso simplesmente explodir logo aquele barco Tem munição para cacete É só largar o prego Tá, esse barco é... É imortal, mano Definitivamente faz parte da missão, mano Chegar até aqui E se a gente não tem munição pra enfrentar esse barco Não tem nada O que a gente possa O que a gente possa fazer, na verdade Ó, os caras atiraram na polícia também Ou seja Tudo indica que realmente a gente vai ter que perseguir os caras por terra também Tudo indica, aparentemente Vai, mano, sai logo, sai logo Vai, 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 vai Vai, carai Vai, Nico Vamos lá O cara tá aqui em cima Vem tomar tiro de shotgun, rapaz Hã? Não, o cara mó tranquilo do lado dele Um já foi Seu otário Meu trouxa Cadê o outro? Vou sniper o outro Sniper Tá lá embaixo? Aonde, cara? He's got a gun I got a gun I got a gun Aqui, ó Dá uma snipadinha bem bonita Cadê esse puto, cara? Ah lá tá ele, ó Ó a cabecinha Nossa, eu não sabia que dava pra aproximar assim com a arma normal, mano Não sendo sniper Ô, louco Caralho Sobreviveu ali Um tiro de 5, 5, 6 na cabeça Porra é essa, mano? Voltar pro burning, então Que que é isso aqui, mano? Um cemitério? Nossa, que Que alinhamento estranho de De túmulos, cara Que cemitério estranho, né, mano? Ok Vamo nessa O mendigão aparentemente morreu Eu não sei o que que atirou nele Eu não atirei nele É, como eu falei Missãozinha de guarda-costas Eu acho que Talvez essa seja a última missão do burning Ou vai ter mais alguma Ele tá enrolado aí com o tal do Rice É o político, né? Talvez tenha alguma outra coisa Mas eu acho que não, cara A gente tá Mano, a gente deve tá muito perto do final do jogo, tá ligado? Eu meio que tô jogando o GTA 4 Empurrando com a barriga Pra ser sincero Não que eu não esteja ligando pro jogo, né? Eu quero ir até o final da história Mas é muita, muita, muita missão Meio desconexa, entendeu? A gente não tá mais seguindo Uma linha de De enredo Muito definida Se é que vocês me entendem É muita missão, realmente, cara Agora nós vamos para Tem ainda missões dos Dos italianos Phil Bell E tem um G também Onde é que tava o G? Aqui Gambetti Eu vou lá no Gambetti, na verdade Que a gente tá mais perto Pegar esse carrinho aqui Show de bola Vai, mano Ou eu podia pegar um táxi Agora já era, né? Vambora Olha na minha frente Eu nem vou ligar pro Francis Porque é só uma estrela A gente se livra muito fácil Tranquilaço Uma estrela Por roubar um carro E atropelar um policial, cara Até que é um bom negócio Até que é um bom negócio A câmera tá um pouco próxima agora Meu Deus, cara Por que é tão fácil De capotar carros Meu Deus Nesse jogo Mais do que No GTA San Andreas Pelo amor de Deus Vambora Eu tô dirigindo Que nem um retardado Tanto barcos Quanto carros Passar pelo Ron Tá Desaproximei a câmera Olha um carro entrando Pra dentro Do chão Eu sei que a câmera É muito próxima Assim Deixa os caras aflitos Tá ligado? Desaproxima essa câmera Pelo amor de Deus Opa É por aqui mesmo Bora O que que esse cara Vai me dar de missão Agora, né O cara do O véio do hospital Vamos ver se ele vai me dar Alguma informação Sobre o O paradeiro Do inimigo Do Nico Vamo lá Ah, Nico Bom de ver você Você também Como você está, Sr. Gravelli? Bom, bom Bom Eu estava apenas falando Com nosso amigo Com você Com você Ele disse Que você era Eficiente Eu gostei Então ele Falou algo Sobre o D'oca Obrevich O que? Ele fez? Sim Ele 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 Boa, boa. E parece que seus amigos russos estão recebendo o mensagem. Alguns deles. Oh, ok, então... Eu acho que é nosso turno para fazer um favor para aquele amigo mutuoso. Parece que algum koreano chegou ao país e... ... e está vendendo dinheiro em um desconto. Você não precisa de mim dizer que é tudo, Fugazi. É mais um parou de cintas de árvore. É bom. Escute. Eu preciso que você se preocupe com isso. Eliminar o cara. O que ele está fazendo não é bom para a economia... ... e não é bom para os patrios como você e eu. Então quem é ele? O nome é Kim Young Guk. Você será muito bem protegido. Ele está comendo com Mr. Fug. 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 Tá da frente. Na verdade, isso é bem regulável, né? A gente pode regular a densidade de veículos no menu. Eu não sei quanto é que tá, se tá no máximo ou não, mas eu vou deixar assim. Olha o engarrafamento aqui, mano! Que isso! Olha a multa que eu vou tomar por fazer isso. Tá da frente aí. Sensacionástico! Então vamos nessa, missãozinha clássica. Go there and kill the son of a bitch. Fazer o bagulho certinho aqui, ó. Banjo! É assim que se vira curva no GTA IV. Não, não assim. Assim não. Eu gosto desse lugar da cidade aqui, cara. Tinha mó bonitinho. Mó nice. Mó da hora. Por que o meu carro tá esfumaçando, cara? Nem bati tanto assim, mano. Isso é outra coisa, né? Eu nunca cheguei a explodir um carro aqui no jogo por bater muito ele, né? A coisa que acontecia direto no GTA III, cara. No GTA os veículos não duravam nada. Às vezes, um tiro de shotgun explodia os meus carros no GTA III, mano. Era um inferno aquilo. Aqui... Eles duram bastante tempo até. Vambora. Olha o tamanho do dente do maluco, mano. Engraçado. O Nico chega já falando desse jeito, né, cara? Esse cara vai puxar uma arma pra mim, mano? Eu vou estar preparado. Não ouse. Ó. Vira pra lá! O que que tá olhando? Não, o que eu tô fazendo. O que não é o caminho. Então ainda tem chance de ele puxar uma arma pra mim. Eu falei. Falei que esse puta ia puxar uma arma. Esse lixo. Caraca! Que missãozinha, hein? Não começa. Tem alguém no telefone aí, mano? Ouviu um barulho, uma mulher falando. Tá, vambora. Ai! Gay! Hello. Ali. Mais alguém? Mr. Fook. Vamos subir. Vocês puta não estão aparecendo no mapa, cara. São ninjas. Manjou? O cara tá ali ainda? Tome. Deixa eu procurar alguma vida, algum colete aqui, se tiver. Eu não sei. Tem uma porta aqui, ó. Ah, não dá pra entrar. Vamos lá. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. É assim que a gente faz, ó. Manjou? O que ele é? Um colete à prova de bullets? Não deixa o Kim escapar. Ah, ah. Opa. Por que... Beleza. Vou usar o computador agora. Não sou tão viciado assim, tá? Minha nossa cenoura. Ai, carai. É o cara do meu lado, mano. Tá. Deixa eu só limpar esses carinhas aqui. Tome. Ah, agora abriu essa porta. Entendi. Eu pensei, por que que tem coisa ali atrás se não dá pra abrir a porta, né? Do I know you? Vem, cuzão. Cadê? Ô, louco. Pula aí, tio. Nossa, obrigado. Aí, curti. Levanta logo, Nico. Vamos dar tiro no pneu. Tiro no pneu. Como é que tu vai fazer com três pneus a menos, hein? Hein, meu amigo? Bora. Sem tempo pra capacete. O cara já tá batendo em tudo. Ah. Ah. E aí, mano? Agora tem um coleguinha morto aí, mano. Tem um passageiro morto. Tá abalando o teu psicológico isso daí? Eu vou... Sem quatro pneus agora. O que tu vai fazer, meu amigo? Não, o outro ainda tá ali. Ou já foi? Pera aí. Já foi, já foi. Mano, tá sem os quatro pneus. E consegue dirigir ainda esse... Ah, ele vai explodir o carro. Se liga. Eu acho que tem um... Chega um ponto que ele... Explode o carro se ele anda muito tempo com... Com o pneu desse jeito. A roda desse jeito, né? Porque não tem mais pneu. Ou eu tô viajando, não tenho certeza. Bom, vamos apreciar aí o Sabonation andando. Vai ser divertido, cara. O cara deve estar com um psicológico... Bem abalado nesse momento. Não consegue dirigir direito. Só no drift. E ainda tem um morto do lado dele. E ainda vai irritar um taxista. O taxista ainda vai sair do carro e dar porrada nele. Ó, parou no sinal vermelho. E aí, cara? Não, eu acho que não é verdade. Eu acho que... Eu acho que o carro não vai explodir, não. Só por estar saindo faísco das rodas. Eu acho que eu tava confundindo as coisas. O que acontece é que se tu faz isso muito, ó... Aí tu estoura o pneu do carro. O cara não consegue nem sair mais daí, mano. Dá até uma dó, véi. Vai dar merda isso daqui. É, eu acho que não é tão realista assim esse jogo, viu? Lá vai ele. Lá vai ele. Nossa, que dó, véi. Se fudeu demais. Vamos lá, mano. Quero saber. Quando é que ele vai sair do carro? Quanto tempo ele aguenta, mano? É muito engraçado ver os... Os NPC funcionando, tá ligado? A inteligência artificial. Olha isso. Mano. Tá, chega, né? Vamos acabar com a miséria desse cara, mano. Coitado. Olha, ele ainda faz assim, ó. Pra... Pra dar ré. Tá, vamos acabar com a miséria do cara, vamos. É, amigão. Pronto. Cadê a ligação? Bom, eu não sei se vocês entenderam o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer. Primeiro, seguinte. Sai da moto. Entra na moto. Volta o capacete. E vamos nessa. Vocês viram o que tem lá no final da rua? Ah, tomara que não surge nenhum carro na minha frente, né, mano? Não vai bugar agora o jogo, pelo amor de Deus. Vambora. Nossa. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Vai dar merda. Caralho. Ok. Tamo de boa. Deixa a moto aí. Dar uma legenda nesse bar aqui só pra finalizar. Acho que não dá pra entrar aqui, né? Não. É só cenário mesmo. Mas isso aqui tá parecendo o Ragnarok. Do Max Payne. Então tá lá, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Como eu disse, né, o GTA IV eu vou jogando e fazendo meio que cada vídeo sendo, de certa forma, único, né? Essa série não tem bem aquele formato padrão de continuidade. Eu aproveito cada vídeo meio que de uma forma separada. Como você disse. Eu só power walk ou take cabs, então eu pensei que eu deveria passar isso para o meu saviário. Obrigado, cara. Eu aprecio isso. Não me enxerga. O que nós temos é custo mais do que dinheiro. Eu sou de uma união. Ok. Inclusive surgiu a missão. Eu acho que... Deve ter mais alguma coisa pra fazer com o Burnie. A não ser que seja só um encontrinho rápido pra pegar o carro. Que a gente vai fazer no próximo episódio. Então é isso. Obrigado por assistir. Eu fico por aqui. Se liga. O que eu vou fazer com aquele irmão de mim? O que é isso? Meu Deus. Será que valeu a pena? Não sei. Tchau.